Está no ar, Federal, Federal, Rádio Instituto Federal, informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio, Rádio Instituto Federal. Boa tarde, galera. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Ou para você que está nos assistindo de dia, bom dia. Eu sou o Vinão e estou ao lado de Paulo Pauletti, o homem da informação. O homem das informações quentinhas, hoje fanho e provavelmente com crise de tosse. Se preparem. É isso aí. Estamos aqui também ao lado dele, o grande menino Pato. E aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. É, hoje não temos a presença do boizão. Nem notei. Eu estou, né? O boi ficou menor e mais peludo, né? Mas não acontece. Que isso, ó. Um abraço, um salve para você, menino boizão. Hoje não vou fazer bullying com você, porque... Você não está aqui para... Você não está aqui para se defender. E parabéns para a irmã dele, né? Parabéns. Você lembra o nome da irmã dele? Ele falou, mas... Eu sempre esqueço. Eu nunca dou atenção para o que ele fala. Mas é isso aí, ó. Um abraço para a irmã do boizão, que está fazendo aniversário hoje. Um abraço da nossa bancada. E é isso aí. Vamos mandar uns salves aqui para toda a galera que nos assiste, nos ouve. Para a galera do Bondi da Meca, como sempre, né? Galera do Telegram, né? Do Telegram. Até hoje eu não sei como usa. Uma história de amor. Eu vou até lá. Estava faltando. E é isso aí. Vale lembrar que você pode mandar a sua mensagem no arroba Ouvinte Federal. Mandar aí pelo Facebook. A gente dá um jeito de receber sua mensagem. Quero dar salves especiais aqui. Antes dos salves especiais, ó. Mandar um abraço para o Fifi. Para o Patão, que está hoje aqui do nosso lado. A galera representando o bigode. Danilo. Dudu. Bigode por uma boa causa, né? O Paulete também. Faz, acho que, três meses. Eu estou deixando crescer desde os 15 anos. E é isso aqui o resultado. E é isso aí. Vai lá, Paulete. Clique seus abraços especiais. Queria mandar três abraços especiais hoje. Claro, o da vida, que hoje está presente aqui. Está presente. Veio prestigiar. Veio me xingar, que eu falo muito é. Mas, primeiro salve especial. Meu afilhado, Odisson, fazendo aniversário hoje. Beijo. Espero que você esteja ouvindo e ou assistindo. Como se espera? Ele está. Com certeza ele está, né? Com certeza. O segundo é para minha irmã, que casa amanhã. Serão os padrinhos. Nossa. Eu já sou padrinho de casamento. Vou ser, né? E sou padrinho de uma criança. Acho que o pessoal acha que eu sou responsável. Não sei se a impressão que eu passo é essa. Nossa. E o terceiro salve especial para minha avó. Ela estava hospitalizada. Ela já está melhorando. A gente vai te ver, vó. Já já levar essa barrigudinha aqui. Beijo, vó. Beijão. Beijo. Eu não vou falar que é do vô, porque... É. Você não está com tantas... Não está com tantas toneladas assim. Fala, Patão. Você que hoje está aqui na bancada. Fala um pouco da emoção de fazer parte hoje do programa. A emoção é... Inexplicável. Uma emoção muito grande. Deu para ver. A emoção é... A emoção é muito grande. A emoção é emocionante. A emoção. Eu queria mandar um salve para o meu irmão, Fifi. Que igual o Polete, não tem como representar o bonde do bigode, mas... Mas ele merece. Mas ele merece. Ele se representa. Esse nos representa. Esse meu bigode aqui, para quem está assistindo, representa todos vocês que não podem ter um bigode. Sinta-se representado por mim. E não tem esse bigode desde os seis anos. E dá os parabéns. Em menos de um mês ele vai nos abandonar. É isso aí. Passou na faculdade, vai morar em Minas. Nos represente lá também. Nos represente lá. Com certeza. O pessoal de Minas aí, que vai receber o Fifi lá na faculdade. Respeita com carinho. Com carinho. Por favor, cuida desse menino para a gente. Ele é nosso xodozinho. Tem o Fifi em Poços. Mulheres. Mulheres de Minas. Cuidem em Minas. Cuidado. Não abusem. Só avisando assim por cima. Cuidado. É isso aí. Tá chegando. Tá chegando, menino. É isso aí. Vamos lá começar as informações. Hoje temos um lance nota 10 aqui. Vamos falar da atleta paralímpica. Que é velocista especializada em 100, 200 e 400 metros rasos. O nome dela é Teresinha Aparecida Guilhermina. Nossa, nome de guerreira, menino. Guerreira, né? Daquela que representa aí. E ela é de Minas. Cuidado com o Fifi, hein? Cuidado com o Fifi. O Fifi tá chegando. O Fifi tá chegando. E... Opa, até me emociono quando eu falo desse pequeno tarotinho. Ela é nascida no dia 3 de outubro de 78, como falei, na cidade de Esmeralda, Minas Gerais. Ela possui uma deficiência congênita chamada retinose pigmentar. Que faz perder, com o tempo, a pouca visão que ela tem. Ela tem esse problema, né? E aí vai gerando. E aí com o tempo ela ficou sem nenhum... Sem nenhuma visão, né? E aí quando ela iniciou sua carreira, ela teve que trocar o atletismo pela natação, por não possuir um par de tênis pra correr. Olha a situação, né? E aí, em 2000, ela ganhou o tênis de presente da irmã e voltou a se dedicar a pistas. E essa mineira, ela conquistou o prêmio de ouro nos 200 metros em Pequim, 2008 e Londres, 2012. Terezinha brilhou ao vencer as provas de 100, 200 metros rasos, colocando-a entre as maiores vencedoras do país no esporte paraolímpico. E olha só o quadro de medalha. Ela possui três ouros, uma prata e dois bronzes. Sendo o bronze nos 400 metros rasos em Atenas, 2004. Ouro nos 200 metros rasos em Pequim, 2008. Prata nos 100 metros rasos em Pequim, também. Bronze em 400 metros rasos, também em Pequim. Ouro nos 100 metros rasos em Londres, 2012. E ouro também nos 200 metros rasos em Londres. Multimedadeira. É, ela ganhou bastante ouro aí. Foi bem em Pequim, ganhou muitas coisas. Ela é referência nessas modalidades do atletismo. E você vê, a pessoa vem de uma comunidade carente, cheia de dificuldades. A pessoa teve que trocar o esporte para o outro, para poder participar, porque não tinha condições. E aí fica o grande lance nota 10. E um abraço. Que está nos ouvindo. Está nos ouvindo. E aí você vê a falta de valorização do nosso esporte. E aí fica a nossa dica aí para o pessoal que tem condições de patrocinar. Investir nessa galera aí, vencedora. Se você também conhece alguém que tem alguma dificuldade, deficiência. Indica aí, ó. Aqui em Suzano nós temos o SESI, aqui próximo ao Instituto Federal. É uma referência no esporte paraolímpico. Principalmente o vôlei, né? Vôlei. Muito forte. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar, mas às vezes eu venho no ônibus aqui para o Instituto, né? Eu moro longe. Ah, caramba. Nossa senhora. Cinco ônibus, dois trem e um metrô. Às vezes eu venho de outro lugar, né? E eu pego o ônibus. Aí às vezes eu encontro com uma pessoa que é deficiente visual. E aí ela vem aqui para o SESI, né? E outras pessoas que a gente tem contato também, que participa e fala que é uma referência. Talvez na sua cidade aí também tenha. Indica aí para o pessoal, né? Pelo Telegram, mande um salve no Facebook. Sim, sim. E vamos aí torcer para ela que vai estar na Rio 2016. Chances de ouro para a gente. E é isso aí. Um abraço, Terezinha. Nosso salve aqui do IFSPORT. Beijão. Estamos junto com você. Na torcida. Eu queria falar sobre o assunto. Você falou sobre dificuldade financeira. Eu conheci uns dois, três rapazes. Hoje rapazes, né? Mas meninos da minha época. Onde eu fui criado aqui em Suzano. Que passaram em peneiras. Peneiras de times bons. Mas não tinham condição de ir e voltar do treino. Todo dia. E nem de se hospedar próximo ao local. Então, assim, jogadores muito bons, de futebol no caso, que perderam a oportunidade por não ter a condição de estar treinando todo dia. E aprenderam com você, né, Paulete? Que joga absolutamente bem. Assim, não aprenderam comigo porque eu não gosto de ir lá ensinar. O que eu sei, eu guardo para mim. Entendi, entendi. Desculpa aí, Jó. Eu sou bem... Egoísta. Egoísta. Nossa. Não faça igual o Paulete. Invista aí, ó. Invista aí, sim. Transmita conhecimento. Seus recursos. E é isso aí. Vamos para a informação? Informações. Cultura. Ah, Júlio. Abraço para o Vanderlei. Grande Vanderlei. Abraço. Toda aula ele manda um tá no ar. Um abraço, um abraço muito forte para o professor Assato. Você me salvou. Tá fácil, né, a prova? Passei. Passei na prova dele, né? Isso aí, um abraço para o Fabio também. Também, grande abraço. Não nos mandou embora ainda? Ainda não. Está segurando a gente aqui. Um abraço para a Mayumi, que a gente não falou, mas ela está aqui com a gente na parte técnica. Começou agora. Assista o programa Autoestima lá também. Momento Autoestima. O programa é da hora, ó. Sou um alfame. Quero ser convidado para o programa para falar sobre design de sobrancelhas. Com essa informação muito útil. É, eu sou muito gabaritado para falar sobre isso. Isso aí. Vamos de brasileiro? Vamos de brasileirão. Vou comentar um pouco aqui sobre a 12ª rodada, que fez eu bater 70... Cheguei a bater 70 pontos no Cartola. Não sei quanto eu fechei, porque eu não vi. Mas eu cheguei a ficar com 75 pontos. Só que aí o senhor Vitor, goleiro do Atlético Mineiro, foi tomando um gol atrás do outro contra o Botafogo. Aí deu uma caída, eu fiquei com raiva e fui dormir. O jogo foi ontem, né? O jogo foi ontem. Hoje eu não tive a condição de ver. O Vitor não vai ver aqui para mim. Vamos lá. 12ª rodada. O Vitória bateu no Sport 3x2. O Flamengo ganhou do Inter 1x0. O Grêmio ganhou de 3x2 do Santos. Tirou ponto meu do Lucas Lima. O Coritiba ganhou de 1x0 no Clássico Paranaense contra o Atlético. A Chape fez 3x2 no Cruzeiro. O Cruzeiro tá mal esse ano, hein? Tá, tá. Madraga terrível. Ganhou esses dias e já perdeu agora, né? Sem constância. Consistência. Perdão. Perdão, hein? Eu vou tomar mel. Não tem muito tempo de vida, não. Minha querida linda esposa comprou mel aqui com agrião e alho. Já tomou esses bagulhos? Uma delícia. Fude, fude. Sobremisa de todo dia. Em São Paulo, como eu disse, 2x1 no Fluminense. Jogou demais. Jogou bem? Jogou. Eu não tive a oportunidade. Sempre joga, né? Alô, chama a polícia do clubismo. Polícia do clubismo. Por favor. O América de Minas, que é o time mais constante. Vem perdendo quase todos. Muito raro. Mantei uma regularidade excelente, né? Tomou de 2 o Corinthians. Teve um gol meio polêmico lá, o segundo gol do Corinthians. Que, pra mim, eu não vi intenção na bola na mão do Luciano. Não, porque o Luciano foi matar a bola, pegou na mão dele. Depois o zagueiro lá, o Adalberto. Puxou ele e derrubou. Eu não vi intenção. Só que o jogo já tava morto desde o primeiro tempo. O América Mineiro não tem força. Tomou um gol e parecia que o jogo já tava acabando. Faltava 5 minutos. Tinha ainda um tempo inteiro. O cara já tava andando. Tá bem ruim pro América Mineiro. Foi campeão Mineiro esse ano? Sim, foi campeão. É, a Draga começou quando os caras mandaram embora o Givanildo. Grande Givanildo. O que? Está nos ouvindo, ó. Sem dúvida. Beijo, Givanildo. Meu braço. Belo nome. O Palmeiras ganhou de 4x0 do Figueirense. É, show do Menino Jesus. Menino Jesus que vai sair do Palmeiras logo, logo. Acho que vai ser difícil segurar. O menino tá voando. Tá voando. O Santa Cruz meteu 0x3 na Ponte Preta. E o América... O América, ó. O Atlético Mineiro ganhou de 5x3 do Botafogo. Foi o que eu disse do Vitor. Tá difícil. Mas vamos. Eu vou sarar. O jogo acho que tava 5x1. O Vitor tomou dois gols de chute com bola desviada na zaga e afundou meu cartolo. Mas tudo bem. O Vitor, muito obrigado, hein, jovem. Você representa essa nação. Teve um cara que colocou o goleiro do Santa Cruz. Tomou de 5x3. Tomou 3, né? Tomou 3x3 da Ponte Preta. Com dois gols do Potker, que foi nosso... No começo da rádio a gente só falava de Potker, tudo era Potker. Ele saiu do Aldax. Acho que é. Não lembro. Sei lá. Enfim, amigo. Ele saiu. No Paulista ele saiu e foi pra Ponte Preta. Mas você pode pesquisar, não sai de credibilidade. É, procura informação, cara. Procura informação. A parte do cultura, informação... É com outros programas. Momento autoestima, né? Olha aí, ó. E o Potker fez dois gols e deu um passe, né? Então eu tinha ele, ele fez 24 pontos no cartão. E eu troquei ele pelo Luciano. Eu tinha o Luciano também. Fiquei chateado, mas tudo bem. Próxima rodada. 13ª rodada. Fluminense e Coritiba. Atlético Paranaense e América Mineiro. Cruzeiro e Vitória. Figueirense e Atlético Mineiro. Botafogo e Santa Cruz. E temos os times paulistas, né? Corinthians e Flamengo. Joga domingo às 4. O Santos pega a Chape. Domingo também às 4 da tarde. Ponte Preta e São Paulo. Clássico aí. Torcemos pra Ponte Preta. De William Potker. E Reinaldo. Reinaldo. Sem clubismo. Sem clubismo. E o Sport recebe o Palmeiras na segunda às 8 da noite. E a Série B isso aí? Com certeza. O Sport, que é o próximo time na Série B. E o Palmeiras que sempre visita ali. Sempre visita, né? Eles estão meio perdidos, né? Eles estão agora em cima da tabela. Estão muito acostumados. Quando ele lembrar. E tem também Inter e Grêmio. Clássico gaúcho aí. Grenal. O famoso Grenal. Eu não gosto dessas misturas. Terminologia. É, Sansão. É, Grenal. Flaflú. Bavi. E esse Grenal tem tudo pra pegar fogo, né? Vazou um áudio do... Argel Fux. Argel Fux. Que é o melhor nome da história do Futebol. Ele... O Palmeiras que mandou um áudio lá, né? Falando que ia atropelar, ia arrumar a casa e ia atropelar o Grêmio lá. Tá dando um bafafá lá no sul. Cara, isso que é futebol. Bom, hoje eu tava vendo um vídeo de um rapaz que jogava no Paissandu. Aí Paissandu, tava jogando Paissandu e outro time lá do Pará. É do Pará o Paissandu. É, do Pará. E o Remo é o maior rival do Paissandu. E o jogo tava sendo jogado no campo do Remo. Foi em 2002. Teve um cruzamento. Esse rapaz fez o gol. Eu só não me recordo o nome dele. Eu vi hoje a reportagem. Ele saiu correndo. Ele tirou a camisa do Paissandu. E tem um leão no estádio do Grêmio. Um leão que representa, né? A torcida do Remo. O time do Remo. Ele vestiu a camisa dele no leão. O pessoal quis matar ele depois. Ele andou escoltado. Um bom tempo lá. Porque a torcida do Remo queria esganar ele. Aí entrevistaram ele no vestiário na saída do jogo. Fala, comemoração, tal, normal. Aí o cara perguntou pra ele se ele tinha arrependimento. Ele falou, não. Cara, isso é um futebol. É provocação. Isso é lindo. Você não vê acontecer isso mais. O lateral esquerdo, Escudeiro, quando fez um gol contra o Palmeiras, subiu em cima do Trator. Lá, comemorou pro caramba na Libertadores. Passou uma semana, ele tava no Corinthians. O cara nunca jogou bola. Ele fez um gol no Palmeiras. O Corinthians contratou o cara. Só porque ele fez o gol no Palmeiras e comemorou daqui a pouco. Vamos mandar um abraço pro Danilo, né? Que vem aqui atrapalhar a gravação. Pitch. Aquele abraço pro seu. Ele tá encostado na porta. Obrigado. Obrigado. Esse é o IF Sport. O Paulete continua aqui nos últimos momentos. Eu queria só fazer um adendo. Temos um iPhone na mesa. Só isso que eu queria dizer. Sem propaganda. Dá até medo. Temos um celular de última geração na mesa. Brasileirão Cartola, né? Quem assumiu agora a terceira posição foi o Brunevzev e C. O Bruno Gogo. Tá difícil de entender. É, Bruno. É isso aí. Tá no Bruno. Tá bem disputada a terceira posição. Alex com Santiago Bernaleste. Continua na segunda posição. E como não é novidade, o Bayer Conexão do Pepsi A. Eu acho que esse cara não existe. Ele é um aplicativo. É um aplicativo. O Paulete... Quem convidou esse cara pra liga? Um abraço pro Lhama. O Lhama mandou uma mensagem aqui falando que ele que botou o goleiro do Santa... Muito bem, hein? Mitou. Ele disse que você fechou com 73, Paulete. Um abraço pro Cazares que salvou o meu nessa rodada aí. Tava lá com os míseros 30 pontos e só ele fez 27, né? O Vitinho foi bem mesmo colocando o Cazares, né? É porque não foi ele que escalou. Foi a namorada dele que escalou o time e ele foi bem. Um abraço aí. Um abraço pra minha outra liga também, o Dolly World Cup aí. Não posso falar, é aquela marca. Gole, gole. Um gole, né? Um gole. Um gole aqui, ó. Um abraço pra galera aí também. E é isso aí, Cartola. Cartola é só isso aí. Você não ia falar a minha colocação, pô? Ah, vou falar a sua colocação. A única coisa que eu te pedi hoje... Ah, desculpa, jovem. Brincado. Você é o 13º. Yes! Ficou ali na posição. Sabia onde eu tô. Eu caí ali pra 16º. Põe lá pra baixo que você vai me achar. Ó, nem aparece aqui o menino pato, ó. Como não? Nem aparece aqui, ó. Eu tô pra baixo dos 20. É, já tá na zona de degola ali, ó. O último que aparece é o nosso grande Efraim Caetano, ó. Monstro, um abraço. 20º colocado com 500 pontos. Ô, jovem, melhor isso aí, mano. Um abraço pra você. Ele não sabe escolher time. Já começa porque ele torce pro Flamengo. E acho que ele entende de futebol. Vamos falar de Libertadores? Fala de Libertadores. Eu trouxe o cara especialista em Libertadores. Eu demiti o Fernando, o boizão, só pra trazer ele aqui. Eu, né? Ah, falar pra galera que quarta-feira agora, dia 6, o jogo mais importante do ano. Não, mentira. O jogo mais importante vai ser a final. Né? Esse é o... Um dos mais importantes. Final, que já estamos fechados aqui com o Fabião. Vai estar a torcida do IF Suzana aqui em São Paulina. Toda aqui no IF. Já vai ter o bandeirão aqui, ó. Pra tentar comemorar o final. Aí a gente fecha a porta e taca o coquetel molotov aqui dentro. É isso, Jovem. Você é louco? Paz. Paz. Paz nos estados. Começa a torcer pro Real Madrid, que é a final do Mundial. Está por vir. Está por vir. Tomar um sapeco. Temos quarta-feira, Patrão. Quarta-feira, São Paulo pega o Atlético Nacional, às 9h45 da noite. E no dia 7, no caso, na quinta-feira... Não, deixa eu ver um pouquinho. Não, deixa eu ver um pouquinho. Deixa eu ver um pouquinho. E na quinta-feira, no dia 7, o Independiente Del Valle vai pegar o Boca Juniors. Boca Juniors. Perdão. Esqueci o S. E aí, na semana seguinte, o mesmo esquema do confronto. Mas a Comebol soltou uma nota e mudou algumas regras a partir dessa semifinal. Algumas como a bola não terá mais que ser rolada pra frente pra dar início à partida. Que é uma coisa... Já está acontecendo no Brasileirão. Já está acontecendo no Brasileirão. Isso, bem lembrado. Eu acho estranho. Eu vi o jogo do Palmeiras, na semana retrasada, começar assim. Nossa, ninguém vai falar nada. Eu não sabia que ele tinha mudado. Aí, um amigo nosso... Uma outra mudança vai ser que o juiz, o árbitro, no caso, vai poder expulsar jogadores que começarem uma confusão antes do jogo. Mesmo estando antes do jogo. E a mais importante, que eu acho que também é muito justa, é a questão de ocorrer uma falta grave. O infrator tomou um cartão amarelo ou vermelho. O que sofreu a falta vai poder ser atendido pelo médico, dentro do campo, igual o goleiro, que já está na regra. Porque aí acaba não prejudicando o time que sofreu a infração. Que fica com um a menos, né? É, que fica com um a menos durante um tempo. Que é muito injusto. Eu acho que... É, só ficou time bom, né? O São Paulo tá sem ganso, né? Isso! Nem me lembre. Ele não queria falar, eu tive que trazer ele pra realidade. Mas não tem problema. Desde o começo... A gente tem o Canhete. Ah, não, o Canhete nem tá mais. O Canhete foi embora, né? Tem o Caleri. O melhor zagueiro da atualidade no Brasil, o Maicon. O Maicon. Joga demais, joga demais. Veio barato. Levou o Lucão, amém? Amém. Nossa, meu. A melhor parte foi ter levado o Lucão. Não foi nem ter trazido o Maicon. Um salve aí pra quem vende os jogadores de São Paulo, né? Que, mano, trouxe o Maicon. Que jogada de... Que vendeu o Lucão, hein? O Lucão é bom, o Lucão é bom, hein? É. O velho joga até o Corinthians. Nossa, velho. E, mas estamos sem o Ganso. A previsão de volta dele. Quem sabe... Quem sabe pra uma possível final... Possível não, pela certa final. Certa final. Certa final. Já vai garantir, né? Já vai garantir, né? Estamos aqui dizendo a palavra, né? Não vi, não. Sim, sim. Com certeza. Sem dúvida. Vai ser festa. Eu acho que o único jogo que vai ser difícil pro São Paulo no ano vai ser contra o... Como é que é o nome mesmo? O... Real Madrid. O Real Madrid. Esse timinho, conhece? É difícil ter ouvido, mas... Eu acho que vai ser um dos mais complicados. Como só é o São Paulo o único time grande do Brasil que está na Libertadores, eu acho que não tem muito. O único time grande do Brasil, né? Nem os outros não... Não, mas o São Paulo aí está entre os maiores, né? Da América. Com certeza. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Sem clubismo. Sem nenhum. Zero. Realmente. Vamos fazer um rápido intervalo? Eu preciso tomar uma água e uma bezetacil ali. Uma colheradinha de mel com agrião, ó. Uma delícia. Peço até desculpas aí... Minhas torcidas frequentes. É isso aí. Vamos fazer então esse rápido comercial. E voltamos já. Não saio daí. Não saio daí. É preciso parar de jogar lixo na rua. É preciso parar de jogar lixo no chão. Lixo a gente tem que jogar na lixeira. Mostra a sua boa educação. É preciso parar de jogar lixo na rua. É preciso parar de jogar lixo no chão. Lixo a gente tem que jogar na lixeira. Se liga nessa conscientização. Pois o lixo que fica lá na rua. Pois o lixo que fica lá no chão. Vai entupindo, entupindo, entupindo. Os poetos e com a chuva pode dar inundação. É preciso parar de jogar lixo na rua. Lixo a gente tem que jogar na lixeira. Toma na música. Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo do Estado de São Paulo. Trabalhando por você. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa. Pronto. Agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for. Seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. A água é um bem precioso. Usado para cozinhar, para aguar as plantas. Assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, fecha a torneira enquanto escove os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensabou a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Segurança no trânsito é para a família inteira. Meu pai é muito consciente. Ele nunca atende o celular. Pai, quando está dirigindo. Minha mãe também sabe que não deve ler e nem enviar mensagens quando está no volante. Já minha irmã é muito distraída com o celular e não olha por onde anda. Mas todos cuidam uns dos outros. Segurança no trânsito. A responsabilidade é de toda a família. Rádio, Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. É isso aí. Salve galera. Voltamos. Voltamos, voltamos. Polete está melhor? Não muito. Tomando um líquido precioso. Viva água. Beba água. E não jogue lixo na rua. Não jogue água no lixo. E aí, Polete, o que nós temos agora? Vou falar aqui de Copa América. Eu deixei para falar só agora porque não tinha Brasil. Agora também não tem mais nada. Não tem mais nada. A final foi domingo. Domingo passado. Eu, particularmente, não assisti. Mas eu dei umas pesquisadas. Eu vi que o Messi chutou a bola. Está para cair aqui. Está para cair. Está vindo. Bateu o pênalti. Daqui a pouco está caindo aqui. Isolou. Quem critica o Cristiano Ronaldo que só faz gol de pênalti. Mas ele faz o gol de pênalti. Faz o gol. Já o Messi. Ele fez gol de pênalti nesse último jogo da Euro. Da Euro não. Não, o Cristiano Ronaldo. Ah, o Cristiano Ronaldo. Sim, sim. É que eu começo a atropelar os raciocínios, mas tudo bem. O Cristiano Ronaldo fez o gol de pênalti na final da Champions e fez agora também. Pelo menos no pênalti ele é decisivo. Não está na sua melhor fase, mas é decisivo. Agora o Messi na melhor fase. Isolou o pênalti. Isolou. E facilitou para o Chile. Mal demais. Chile campeão de novo, hein? E ele ficou bravinho lá. Falou que não vai mais disputar jogos pela seleção, né? Encerrou aí a carreira. Ele é novo ainda. Na seleção. Não muito mais. Não, mas dá para ele continuar. Pelo menos até a Copa do Mundo. É, acho que aí é brigas internas, né? Mas vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. O Ibrahimovic também se despediu da seleção. Acho que o Ibrahimovic é um pouco mais velho. Grandes perdas do futebol. Sem dúvida. Sim, é. Eu acho que se o Messi fosse brasileiro ele já tinha caído fora com a CBF. Não tinha nem conversado. É, não ia aguentar. Cuidado, hein, menino Neymar. É, o Neymar é o próprio... Chuteira preta, hein? Chuteira preta, jovem. Senão... O Neymar é assim com esses caras aí. Essa corja. O Chile que vem, assim, pelo menos na minha infância, quando o Brasil era potência, nem quem era Chile. O Chile hoje já ganhou as duas últimas Copas América. Quase tirou o Brasil daquele jogo. Aquela bola na trave do... Do chororô lá, né? Do Pinilha devia ter entrado, porque evitaria o vexame e daria uma sobrevida para o Chile na Copa, que é merecida. Melhor time da América. Sim, sim. E hoje é... Eu acho que uma coisa que pode... Posso falar para não se recordar? É que... Eu acho que não foi... Eu não sei se foi segunda ou terça. Faziam 14 anos que nós ganhávamos. Que nós tínhamos ganhado o Penta de 2002. Um joguinho bem... Nossa, que dor no coração está me dando agora. Só de lembrar. Só de lembrar com Lúcio, Roque Júnior e Cleberson. E a gente foi campeão. Para você ver. Pô, mano. Copa de 2012 foi... Vampeta dando cambalhota. Foi lindo, hein? Eu lembro de estar no sofá assistindo ao lado do mito do Edson. O grande seu Edson. Que não merecia nem essa bola na trave que eu falei. Ele não merecia. E, pô, saudades, meu. Em 2002. Vi em 94 também, ó. Eu nasci em 94. É, eu já estava assistindo. Eu me senti velho agora. Para, pá. Recordações. Você começa a lembrar. Aquele mundo do Bebeto foi pra mim aqui, assim, ó. Fazer o Bebeto lá. Eu vi quatro turcos correrem atrás do Denilson ao vivo. Não no estádio, né, claro. Mas eu estava assistindo o jogo. Falei, nossa, futebol brasileiro é bom. Torcida chilena mandando mensagens aqui. Ô, Vitinho, para. A gente está trabalhando. É isso aí, jovens. Pulando para a Euro. Euro que teve jogo hoje. Teve uma surpresa que não é tão surpresa assim, porque já está apresentando um bom futebol. Há algum tempo. O País de Gales tirou a Bélgica da Eurocopa. E a geração de ouro, né? É, o Forte Seleção Belga se hospedou aqui em Mogi das Cruzes. Aqui? Aqui, aqui, aqui. É, por aqui, ó. Por falar em aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Tem o Curtir aqui, ó. Clica aí. Dá uma força pra nós. Curte, curte, comenta, compartilha. Isso aí. É isso aí. Está aparecendo meus dedinhos. E a Seleção Belga se hospedou aqui em Mogi. É, isso trouxe um pouco, pelo menos pra região, assim, um gosto, uma admiração, né? Pela Seleção Belga. Mas, não deu. Bebeu da água que você produz. Asfaltaram tudo a avenida, os caras passaram, os caras passaram pra ir, pra voltar e depois foi embora e, pelo menos, o progresso ficou igual a tocha. O legado, o legado, eu até babei agora aqui. Bapou na minha mão. Diga-se o que que passa aí. O legado da Copa, né? A tocha vai passar aqui em Suzano. Sim. E eles asfaltaram a rua. Asfaltaram a rua, né? Reformaram. Reformaram, né, no caso. A rua que a tocha vai passar, mas só a rua que a tocha vai passar. O resto, tipo, tô nem aí. Um abraço aí, ó. Pro nosso prefeito de Suzano. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado mesmo. Tem vila aqui que nem sabe o que é asfalto. Nem paralelepípeda. Não passa lá e já fizeram. Mas é assim mesmo, é. Só onde o padre passa, como diria a minha finada vó d'alvoa. Só onde o padre passa ali, eles dão aquela... Tapeada. Tapeada. Saúde. Polônia e Portugal fizeram um jogo empatado em 1x1. Eu cheguei a assistir o comecinho desse jogo ontem. Vi o gol do Lewandowski. Primeiro gol dele na Eurocopa. Joga quase nada. Joga nada. Bicho, tem faro de gol, hein? É... Um minuto. É do nada. Tipo, ele não arma, né? Não arma a tosse. Eu não sinto o vinho. Se a semana que vem o Pauletti não estiver aqui na mesa, vocês já sabem o motivo. Se eu não estiver aqui na mesa, o velório vai ser às 8. Aqui em Mogi. A vida aqui, ó. Já tá pesquisando o seguro de vida. É barato. É pouco. Não vem torcer, não. Torcer. O jogo foi pros pênaltis. Como eu disse, o Cristiano Ronaldo bateu o pênalti dele e fez. E Portugal acabou avançando. Por 5 pênaltis a 3. Triste, né? Eu queria ver a Polônia. Imaginem os próximos jogos. É Alemanha e Itália, que é amanhã às 4 da tarde. Jogão. Jogaço. E França e Islândia, que pra mim é o campeão. Islândia. Grande Islândia. Nossa. Qual o time que ela eliminou? Essa semana? Qual a sua? Cara, eliminou a... Inglaterra. 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 A Inglaterra que é... É, mas tem nome, né? É tipo a portuguesa, né? Tem o nome, mas nunca chega. É tipo a portuguesa, né? Você tem aquele sentimento por ela, mas já foi um pouco de bom. É tipo o Inter. O Inter no Brasileirão. Todo ano você fala, não, o Inter é bem forte. Esse é o ano do Inter, ele nunca é o ano do Inter. Já começou a cair, né? Diga-se de passagem. Começou já a ser Inter de novo. Então, Polônia, Portugal, País de Gales e Bélgica, Alemanha e Itália, França e Islândia. Passaram já Portugal e Bélgica. Amanhã, às 4, como eu disse, Alemanha e Itália. Jogaço. França e Islândia no domingo, às 4 da tarde também. Imagine que a próxima fase semifinal fosse Polônia, País de Gales, Alemanha e Itália, tanto faz, e Islândia. Seria tipo... Nossa. Muito bom. Já começou com o País de Gales, já. Agora, a final, pra mim, seria ideal o País de Gales e Islândia. Um abraço aí pro Gert Bale. Gert Bale, que é artilheiro. Ele, o Griezmann e o Morata. Mensagem dele. Mensagem dele aqui, ó. Um abraço. O que ele tá falando aí? Griezmann, da França. Bale, do País de Gales e Morata, da Espanha. E a Espanha já tá eliminada, já, diga-se de passagem. São os artilheiros, cada um tem 3 gols. Artilheiro, artilheiro, não. Ninguém despontou, né? É, se o Caleri fosse europeu, talvez. Né? Caleri. Caleri, toca... Toca no Caleri. Toca pro Caleri, que é gol. Caleri, acho que não fica muito no São Paulo. É, o São Paulo acho que não tem dinheiro pra segurar ele. Depois da Libertadores, ele vai embora. Imagina, campeão da Libertadores, duvido que o São Paulo deixe ele embora. Mas dois mil... Não, deixa. Segura ele pro Mundial. Não tem como segurar. Eu acho que se for campeão, segura. Então, ele veio pro São Paulo por empréstimo. E aí ele iria pro Inter de Milão, né? Ele tinha um pré-contrato assinado. Só que aí, teve umas mudanças lá, né? Negociação da FIFA e ele tá meio solto. Mas, cara, com faro de gol, porte de jogador... Porte de arma? Ah, não. É, não, não. Aí... Mas quem sabe, né? A esperança... O Michael tava certo de que ia voltar pro Porto. E hoje ele é jogador de São Paulo. Quem sabe a gente não vende o Denis? E contrata... Eu daria os parabéns ao diretor de futebol de São Paulo. Ah, vende o Denis e traz o Neumar. 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 Nossa, mano. O Neumar com o Neumar. É isso aí, galera. O Neumar de Topete. O Paulete já fechou o caderno de informações. Fechei o caderno, já era. Eu só queria fazer um adendo sobre o Michael, que o Porto nem quer mais ir lá também. Agora tem o Felipe, que era do Corinthians. E agora o Michael virou... Ia ser banco do Felipe. Então, fica aí, São Paulo. E hoje o programa foi quase que exclusivamente futebol, porque não teve grande prêmio de Fórmula 1. Também não teve nenhuma novidade no mundo. Só que o Falcão foi campeão, mas eu resolvi não falar do Falcão agora, porque vai ter um momento nota 10 desse mito do futsal. Vamos fazer. Vamos fazer aí. Patão. Um abraço pra vocês. Muito obrigado pelo convite. Qual que foi a sua impressão? A gente manja muito? Demais, absurdamente. Dá pra ver. Químios comentaristas. Com a presença do Patão aqui, a audiência subiu. Vou trazer o irmão dele da próxima vez aqui, velho. Vixe, Maria. Aí vai ter likes. Olha, olha, olha. Já teve like. Já teve aqui no próprio estúdio. O pessoal aqui do estúdio, tudo fez assim, ó. Vem, vem, vem. Todo o pessoal. Olha. É, mas o importante é só ter aquele rostinho bonito aqui presente. É isso aí, galera. Ficamos com mais um If Sports. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Sempre acompanha a gente. Clica aqui, compartilha aqui, né? Segue a linha. É, por aqui. Vocês manjam muito bem. Voltamos a semana que vem, antes das férias. E aquele abraço. Laurinha, Tamires, seu Edson, dona Silvana, toda a família. Guilherme, que agora é meu primo, é pai. Teve o Tito, que nasceu aí. Abraço. É nóis, galera. Já, já tem Cecília, hein? Eu vou trazer ela aqui, hein? Tem Cecília, hein? Primeira semana, e aqui. É. Vai ser igual a minha tosse, né? Valeu, galera. Valeu, galera. Beijo até mais. Tchau, tchau.